Oi pessoal, já vou começar esse vlog assim ó, não vou aparecer agora porque assim, eu estou só a graça do Senhor Jesus amém porque do nada eu resolvi que vou mudar tudo aqui porque vou começar a mexer no quarto do Caio e se você gosta desse tipo de conteúdo já se inscreve, já ativa o sininho porque ó, bagunça temos porque tirei tudo dali, joguei tudo aqui, tá tudo uma zona e vocês não gostam de vida real, então toma, vida real tem até uma cueca caída ali ó, do Caio, que tava pra dobrar, deve ter caído a caixinha da Mino Ano foi caída, então eu falei, se eu não começar esse vlog agora, eu não começo nunca mais então o que vai acontecer aqui, tá gente? essa mesinha vai pro quarto do Caio, sim, vai ser o novo cantinho dele o Caio já tá no nono ano, gente, daqui a pouco ele vai começar a fazer cursos, enfim então ele precisa ter um espacinho pra ele estudar, pra ele fazer as coisinhas dele e o que eu vou fazer? vai mudar muita coisa aqui, mas eu vou explicar tudo nesse vídeo pra vocês essa mesa nós vamos serrar ela, eu já fiz até uma marcaçãozinha, tá contra o sol, por isso que tá meio escuro, tá? nós vamos serrar ela, um pedacinho, e vamos colocar no quarto do Caio e vou mostrar lá pra vocês, tá? então eu tô esperando o meu vizinho vai fazer isso pra mim, porque ele é um anjo, gente meu vizinho é um anjo na nossa vida, ele tem me ajudado muito nessas coisas assim que meu pai me ajudava, sabe? ele tem me ajudado bastante, eu sou muito grata a Deus pela vida deles e aí a gente vai encerrar essa mesa e vai diminuir ela de tamanho e não teremos mais o home aqui no quarto cá, onde você vai trabalhar? e o Cleito não tá trabalhando de home? não, gente, ele voltou a trabalhar na empresa, graças a Deus, né? devido a flexibilização aqui de São Paulo a empresa dele tá voltando, né? o setor dele, então ele tá trabalhando lá na empresa então agora bem esporadicamente ele vai trabalhar em casa então se acontecer, ele vai ter dois espaços pra trabalhar que eu já vou mostrar pra vocês então o que nós temos aqui hoje? bagunça gente, esse vlog vai ser bem falado, tá? porque eu preciso contar todas as novidades pra vocês, tá? quem não gosta de me ouvir falar ou fecha ou vai ouvindo, tá bom? então aqui temos bagunça aí aqui no corredor nós temos o quê? a cômoda do Arthur tá até virada do contrário gente, não posso desfazer dessa cômoda, tá? muita gente falou pra eu desfazer, pra eu doar, blá 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 gente, não dá ela tá cheia de roupa do Arthur eu uso ela, paguei muito caro nela ela é muito boa pra eu agora desfazer ela de qualquer jeito então o que que vai acontecer? a mesa vai sair de lá ai Jesus, me enganchei a mesa vai sair de lá ali eu vou colocar a minha poltrona aquela poltrona branca lembra quando era lá na outra casa? eu tinha a poltrona do lado da cama adoro então eu vou pôr a minha poltrona ali e aqui eu vou pôr a cômoda né? como ela é uma cômoda muito bonita branquinha também com um tomzinho assim, né? de madeirinha soltei Brasil marido ligou mamãe ligou eita lasqueira então a cômoda vai ficar ali tá? vai ficar mais o espaço da mesa vai ter sobrar espaço aqui ali vai ficar a minha cadeira e aqui o quarto vai ficar assim então tiramos o home do quarto ei! tiramos eu vi uma salva de palmas aí gente finge que tem palmas aí e não vamos ter mais o home no quarto que era uma coisa assim que eu tinha por necessidade mas eu detestava tá? então este quarto será um quarto de dormir e de Netflix só isso tá? então bora então a cômoda está aqui né? então esta cômoda maravilhosa vai lá pro quarto e vai continuar sendo do Tutu que está ali com o Caio que o Caio vai fazer ele dormir agora aqui no banheiro temos o que? temos bagunça e um banheiro lindo que vocês já assistiram o vídeo e toalha pendurada no box que é a casa normal, né? aqui no quarto do Caio tcharam já mudamos os móveis de lugar então vamos lá vamos lá as explicações aqui no quarto do Caio vai ser o seguinte é... passei o guarda-roupa o guarda-roupa era lá lembram? passei o guarda-roupa pra cá então entrando teremos esta entrada livre a partir de agora guarda-roupa aqui a cama dele vai ficar aqui nesse cantinho vou colocar a cabeceira linda maravilhinda que chegou dele ali e aqui nesse cantinho vai ficar um hallzinho melhor pra ele com a mesinha, né? então ela vai pegar na metade aqui do guarda-roupa tá vendo? e aí vai vir a estantezinha aqui e vai provavelmente parar aqui e aí ele vai ter esse espaço pra cadeira dele pras coisas dele o quarto é pequeno mesmo, gente então a gente vai ter que se adaptar do jeito que está papel de parede gente a princípio eu não vou mexer nesse papel de parede tá? mesmo porque a cabeceira dele que chegou é azul nesse tom do papel então eu não vou mexer agora porque eu ainda não achei nenhum papel que agradasse ele e a mim e que fosse é... deixa eu te explicar né? o que eu quero dizer esse papel de parede daqui ele é colado com cola então assim pra tirar vai dar um mega trabalho vai precisar lixar a parede e tal e eu não quero mexer nisso então eu preciso de um papel de parede que seja de uma qualidade top pra o que? pra eu poder pôr por cima e ele não seja um papel transparente que apareça o papel de baixo que é escuro né? lá na sala deu pra cobrir bem porque era tijolinho né? mas aqui eu preciso de um que cubra realmente mas eu acho que mesmo estando esse não vai brigar com a decoração que a gente vai fazer aqui né? o Caio é uma criança muito simples um adolescente no caso né? 14 anos e ele não é muito de frescura sabe? ele não é aqueles adolescentes ah eu quero isso eu quero aquilo então a gente em conjunto tá tentando achar uma coisa simples pra ele mas que seja do gosto dele tá bom? então eu vou compartilhar isso com vocês ó ainda tá uma bagunça aqui em cima da cama dele que eu fui tirando tudo foi tudo muito por acaso gente porque meu vizinho falou eu vou hoje eu posso cortar hoje a mesa pra você então aí eu resolvi assim de última hora por isso que eu tô gravando esse vlog assim de última hora não estou aparecendo mas eu vou atualizando vocês então deu pra entender né? minha mesa vai vir pra cá ah! uma coisa importante cá mas onde você vai trabalhar? eita bateu a porta onde você vai trabalhar? já que você vai tirar o home lá do quarto tcharam! olha eu ali vou criar gente um home ó a gente tá tudo tá ventando muito a gente tá batendo das portas o que que vai acontecer? nós temos esse hall do corredor tá? que é o seguinte é... esse hall é um hall meio inútil né? na verdade ele é útil porque eu tenho o meu espelho que eu faço as minhas selfies lá para o Instagram mas o que que eu fiz eu comprei três prateleiras é... ideais para o computador e que não atrapalha a circulação porque tem um espaço aqui tá vendo? e aqui também ó já medi foi tudo medidinho tá gente? então nesta parede eu vou montar o meu home office é... e que vai ser uma ideia muito legal para vocês também porque às vezes você quer ter um espacinho de estudo de trabalho e você não tem espaço na sua casa então eu vou compartilhar essa ideia com vocês é... para a gente otimizar espaços pequenos da nossa casa e mesmo assim ter lugares para a gente fazer as nossas coisas tá bom? não chegou ainda as prateleiras né? eu comprei pelo Mercado Livre aí provavelmente não vai nesse vídeo mas assim que chegar eu monto e mostro para vocês e aí fica como ideia e inspiração também tá bom? então aqui só tá uma baguncinha tá uma zona gente então já que vocês gostam de ver se eu não mostrar vocês vão ficar bravas né? então bora que bora deixa o meu vizinho chegar e começar a cortar ali que eu mostro para vocês eu levando a mesinha para lá e bora pessoal atualizando vocês eu mudei de novo aqui achei melhor colocar colocar o guarda-roupa ali no canto ficou o espaço ideal aqui tá vendo? não atrapalha em nada a abertura do guarda-roupa acho que ficou um cantinho mais aconchegante e trouxe para cá a mesa né? porque como ela é vazada não vai impedir de entrar luz e ar enfim e aí o senhor Wilson foi cortar para mim a base então aqui vai ficar videogame as coisas dele e a cadeira dele aqui que futuramente a gente vai dar para ele uma cadeira gamer e aí vai ficar bem legal talvez eu coloque uma prateleira ali tá vendo? já tem os furinhos do morador antigo vou ver se eu tampo com a prateleira e eu achei que ficou mais aberto sabe? essa mobilidade da cadeira tal se eu precisar às vezes organizar alguma coisa ali e ele estiver aqui eu não atrapalho ele e eu gostei bastante achei bem bem interessante e aí assim também ele estando aqui perto da janela eu acho que fica mais arejado para ele sabe? e é isso deixa o senhor Wilson cortar lá e aí eu mostro para vocês até a próxima Música Então pessoal, atualizando vocês A cômoda ficou aqui no meu quarto Já coloquei alguma baguncinha ali, mas é porque eu tô ajeitando Ali ficou a minha poltrona, tá vendo? Tá molhada ali a parede porque eu passei a esponjinha mágica Pra limpar que tava sujinha Então ficou um espaço bem legal Dá pra abrir a gaveta Inclusive está bagunçada Tá vendo? Agora dá pra abrir bem mesmo, sabe? O guarda-roupa também, ó Dá pra abrir tudo Gente, amei essa cômoda aqui Porque assim Queria tê-la aqui? Não Queria ter esse espaço livre Pra eu encostar ali na janela e apreciar o sol Mas que nem eu falei pra vocês Essa cômoda, gente, ela é muito útil pra mim Muito, muito mesmo Então não posso abrir mão dela Não posso doar, não posso vender Então eu adequei ela, né? A necessidade dela ao meu espaço E como esse quarto é muito grande Achei que ela ficou bem ali A princípio eu não vou colocar nada em cima Né? Não pretendo pôr nada Vou deixar assim mesmo Pra quando a noite eu for tirar as coisas de cama Eu... Opa, desculpa Eu vou colocar ali em cima Né? A colcha da cama e tal Durante a noite Ali ficou a poltrona Talvez Aqui eu faça uma luminária ali Igual a que tem ali Aqui pro Clayton, né? Ou depois futuramente Tira essa poltrona E colocam uma mesinha de cabeceira pra ele também Enfim O que for Dando certo, né? Então aqui continua a mesma baguncinha Que eu vou arrumar agora Aí aqui tá vazio já, né? Pra gente começar a pensar no home Aqui temos uma planta E gente A melhor mudança que eu fiz na vida Foi neste quarto Então vocês viram, né? Que eu passei de volta O guarda-roupa pra aquele lado De volta não, né? Porque ele era ali Certo? Aí passei ele pra cá E aí agora coloquei a mesinha aqui, gente Agora eu pergunto pra vocês Parece que foi tirado 20 centímetros dessa mesa, gente Jamais, né? Ficou perfeito O senhor Wilson Ele é incrível, gente É Eu não Ele não falou, né? No vídeo Porque ele é bem na dele Ele me ajuda muito Ele e a esposa dele Assim, são Nossa, são demais E são vizinhos assim Que são um presente pra gente Sabe? E ele me ajuda muito Nessas coisas braçais Porque ele é muito inteligente Ele tem feito o papel Do meu pai aqui, sabe? Tipo, que fazia essas coisas Pra mim pesadas Assim, durante a semana Então, graças a Deus Pela vida deles Então, ficou assim A mesinha aqui, né? Ficou na frente da janela Um pedacinho Epa Mas não tem problema Por quê? Porque ela é vazada, né? Então E o Kai também Não tem muita coisa Então não vai ficar Muita coisa ali E depois a gente Quer pôr aqui Uma cortina Uma persiana E essa janela Ela abre pros dois lados Então de repente Se a gente quiser isolar aqui E começar a usar esse lado Dá pra usar O ruim é a porta, né? Mas tudo bem Então assim Eu achei que a mesinha aqui Deu mais claridade Ali eu achei que ficou Mais escuro, sabe? Então eu achei que Ficou melhor aqui Ela aqui Eu vou pôr a TV O videogame agora dele ali A gente tá pensando Em colocar a TV No suporte, né? Pra ficar mais altinha E aqui vai pôr a cadeira dele Gente, ficou ótimo Ótimo Porque aí quando ele quiser Usar o notebook Ele usa Enfim Ficou o cantinho dele Eu chamei ele pra dar uma olhada Ele chegar a regalar Os olhinhos, sabe? Ainda vou instalar aqui A cabeceira dele Né? Aqui Que vai ser moduladinha Estilo a minha, né? De colar Mas é outro modelo E aqui o guarda-roupa também, ó Ficou bem tranquilo o espaço Tá vendo? Dá pra arrumar E mexer Tranquilamente, ó Aqui tá vendo? Tem as coisinhas do Arthur Então dá pra mexer Não vai atrapalhar E é bem melhor Porque às vezes ele tava jogando Eu precisava ficar Dá licença, não sei o que Então aqui ficou a cama Ok, né? Vou tirar toda essa bagunça E aqui o cantinho dele Tem espaço hábil, né? Pra ele ir pra frente E pra trás com a cadeira dele Não vejo a hora De a gente poder comprar A cadeira gamer dele também E é isso, gente É isso, gente É isso, gente Bom, pessoal Finalmente eu vou instalar A cabeceira do Caio É também, gente Essa cabeceira É lá da cabeceira Decor Da mesma marca Que é a minha cabeceira Maravilhosa Lá do meu quarto Que já tem vídeo aqui no canal Vou deixar o link pra vocês E ela mandou, gente Uma cabeceira linda Nesse tom de azul Tipo um azul bique, sabe? Maravilhoso Super orna Com papel de parede Já existente, né? E aí, assim, gente Como o quarto tava Em outra posição Quando a gente fechou Essa cabeceira Ela ia ser colocada Assim Em pezinha Né? Porque aí ia dar certinho O fechamento aqui de trás Só que como a gente mudou A posição da cama Eu vou colocar ela De outro jeito E vocês vão ver aí comigo Então, assim, gente A vantagem da cabeceira modulada É que você pode fazer Do seu jeito Como você quiser Da forma que foi melhor pra você Entendeu? Então, ao invés de eu colocar Na vertical Né? Que seria assim Porque fica bonita também É que é ruim de mostrar pra vocês Filma aqui, filha Deixa a mamãe mostrar ali Aqui, deixa eu passar pra cá Mostra aqui, ó Ficaria linda Só que aí Fica um espacinho assim Faltando pra completar E se passar também fica feio Então, nós vamos instalar Ela assim Na horizontal Bora lá? Ó, gente Já vem com a fitinha 3M Tá vendo? É só tirar E colar na parede Do jeito que você achar melhor A Karina tá me ajudando A minha ajudante preferida E aí É que eu tive que cortar a minha unha, gente Na mudança aqui Das coisas Começou a quebrar a minha unha Falei, quer saber? Então eu já comecei esse vídeo Com a unha enorme Estou acabando com ela Curtinha Mas porque tava quebrando Então tá ruim de tirar aqui Mas vai dar certo Vai ou não vai, Karina? Vai Então tá bom Se a Karina disse que vai, vai, gente Já tirei duas Competição de quem vai mais rápido? Já cheguei Pronto, gente Já tiramos a colinha É só vir aqui, ó Como eu vou colocar assim Tenho essa A faixinha aqui de base E bater Pra colar A 3M É muito fácil, gente Ó Viu? Depois ela vai aderindo melhor A parede Vou aqui na segunda Olha que fácil Costa aqui direitinho Terceira Tchau 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 Pessoal Não demorei nem 10 minutos Pra instalar ela Vocês viram que é muito fácil E esse modelo é muito legal Porque onde eu for Eu posso carregar, né? É só tirar e descolar da parede E eu posso mudar O modelinho de colar ela Então a gente escolheu assim Nesse caso eu enjoe É só mudar pro vertical Aqui, ó Tá vendo? Agora eu vou arrumar a cama E vocês vão ver como vai ficar linda Bom, pessoal E assim ficou por enquanto Né? O quarto do Caio Tem muita coisa ainda pra fazer Mas eu já tô muito feliz Gente, ter conseguido Pelo menos fazer isso Porque o quarto dele Tava me dando agonia Vocês sempre brigavam comigo Ah, você não mostra o quarto do Caio Você não mostra Porque assim A maioria das vezes Ele tá aqui dentro Né? E ele não gosta muito de aparecer E segundo Porque, gente Não tinha formato de quarto, né? Tinha uma cama Um guarda-roupa E uma cômoda Então agora sim Eu tô começando a ver a forma Sabe? Então aqui ficou a mesa Né? Com a TV dele O videogame Aí se ele quiser assistir ali Deitado É só trazer mais pra cá Né? Virar ela de ladinho A gente ia colocar no suporte Mas que a minha carreira falou Se colocar no suporte Vai ficar ruim pra ele jogar Videogame, né? Com a TV no alto Então deixa ali Se ele precisar usar o notebook É só afastar a TV também Que ela é vinha O videogame ficou ali Eu coloquei em pé Mas aí depois ele escolhe Como ele quer, né? Aí ficou assim Só pouquinhas coisas aqui Tá o fone dele O cofrinho A caneca dele Ali embaixo eu coloquei A mochila dele Aqui vai ter poucas coisas, né? E assim A gente ainda quer pôr uma prateleira aqui Né? Bem legal com as coisas dele É... Quadros Enfim Tem uma luminária linda Né? Da Nath Que também eu quero montar aqui Na verdade eu queria colocar ali, ó Mas aí vai bater a porta do guarda-roupa Então eu vou ter que mudar os planos Tá? De repente pôr uma prateleira ali Não sei, gente Tem muita coisa pra fazer ainda Mas coisas assim De detalhes, né? Eu já me sinto assim Gente, nem sei explicar pra vocês Muito feliz De ter conseguido tirar a cômoda aqui Que era algo que empatava o quarto dele E ter deixado o quarto assim, ó Com o jeitinho dele, né? Aqui eu reconheço o Caio Aqui é o cantinho dele Achei que ficou super legal É... Os detalhes, né? De decoração A gente vai comprando aos poucos Porque essas coisas que a adolescente gosta São... Geralmente são muito caras Né? Aqueles bonequinhos Aqueles animes Tudo Funko Essas coisas são muito caras Então a gente tem que comprar aos poucos Então a princípio é isso Tô profetizando A cadeira gamer dele aqui Em nome de Jesus Aqui coloquei um tapetinho provisório Mas não vai ser esse Que vai ficar aqui Tá chegando um tapete lindo pra ele É... A Renascense tá mandando um tapete pra ele Mas ainda não deu tempo de chegar Então coloquei esse aqui Aqui, gente Montei a caminha dele Esse cobre-leito é da Veste Casa Mas ele é muito antigo, gente Talvez vocês não encontrem mais Foi um dos primeiros recebidos Que eu recebi deles E pasmem Estava guardado Porque como era beliche A cama deles lá na outra casa Então não dava pra fazer Assim, bonitinho, né? Tinha um sonho de fazer cama posta Gente, olha que coisa linda E aí agora deu, né? Porque não é mais beliche E aí dá pra usar Então é lá da Veste Casa Aí coloquei ali o travesseiro E uma almofada de nó Que provavelmente daqui 5 minutos Estará no chão Né? Então Me conta aqui Se você é mãe de adolescente Porque assim, gente Pra mim tá tudo novo, né? Meu filho cresceu muito rápido E assim, essa transformação De um quarto só pra ele Tá mexendo muito comigo, sabe? Mas vai dar tudo certo E aqui ficou a cabeceira dele Gente, eu achei lindo Esse formato que eu coloquei Eu achei que ficou muito legal Ficou bem elegante, né? Bem assim Delimitou mesmo O espaço da cama Se eu tivesse colocado Na horizontal O que que ia acontecer? Ela ia parar mais ou menos Aqui assim E aí ia ficar Entendeu? Porque a gente fez um outro plano, né? Pra um outro modelo do quarto E aí hoje que eu decidi Nessa última semana Que eu decidi Que eu ia mudar de lugar Então eu achei que ficou bem legal Assim, ó E uma visão geral pra vocês, ó Então ficou papel de parede O que não brigou Tá vendo? E aí quando vim as outras decorações Eu vou tentar puxar, né? Mais pro azul E aí ficou o guarda-roupa Né? Porque pouco se mexe O espaço super legal Né? Pra passar ali E aqui o cantinho dele, gente Aí depois a gente também Vai pôr uma cortina aqui Ou uma persiana Eu ainda tô decidindo O que vamos colocar Então a princípio Vai ficar sem nada E aqui bate um vento muito bom, gente Nossa Esse quarto do Caio Eu falo que é o mais privilegiado da casa É onde entra mais sol E onde bate mais vento É maravilhoso Por isso que os gatos adoram Ficar ali na janela E aí é isso Né? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui E vou continuar a organização Então lá no meu quarto Ficou toda aquela bagunça O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma acelerada agora Pra guardar a bagunça E aí provavelmente amanhã Eu continuo esse vlog Ajeitando o meu quarto Pra vocês verem como ficou depois Né? Que é com a cômoda e tal Pra vocês verem arrumadinho Como já tá no fim da tarde Arthurzinho já acordou do sono dele da tarde Então é hora de eu dar atenção pra ele Então não adianta, né? Eu querer segurar esse vlog pra vocês Só pra ter volume Né? Eu prefiro quantidade Qualidade do que quantidade Então é isso Hoje eu vou encerrando por aqui Se inscreva no canal Muitos vídeos de faxina Decoração Organização De tudo, gente Porque afinal, ó Agora eu já consigo mostrar melhor O quarto do Caio, né? Gente, eu tô apaixonada Apaixonada Ficou um quarto bem neutro Pra ele usar assim Até quando ele quiser Não ficou um quarto infantil, né? Mesmo com esse papel de parede Ficou legal, né? Eu gostei Conta aqui se vocês gostaram Fiquem com Deus Se inscrevam no canal Acompanhem no Instagram E até a próxima Tchau Tchau Tchau